Mas vai ser, confia. Se calhar não peguei o... Mas é este, ó. E não está a aceitar, ó. Está a continuar aqui. Está aí no chão, já tens de pegar o do chão. Não, já tinha pegado. O... Para depois de pegar o mapa. Tens de vir aqui. Nesta zona. Bacia de fornos. É esperar pelo anoitecer. Anoitecer. Vem comigo no anoitecer. Faltam 17 segundos para anoitecer. Mas depois ainda tem o delay do dia. É, o delay do dia para anoite. É, o que é que estamos aqui. Veste diante de ser isto. Veste pelo que é... À espera. A gente está a pegar a cena que vai sair. Porque é mesmo isto que eles fazem para o pós. Sei lá. Se calhar é para saber onde é que é mesmo. Para aqui. Olha aí, vou ver. Olha, está a ser a hora. Eu já vi para aqui. Toma. Estou aqui. Estou aqui com todos os estipirados. Está nada. Estou aqui com todos os estipirados. 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 Estou aqui com todos os estipirados.